Boa tarde, pessoal! Foi ali o último vídeo, esquecendo que o professor tinha passado a meu pedido e alguns exercícios pra vocês. De qualquer forma, como nós temos muita coisa pra corrigir, eu vou começar desde já com a correção. Mas não se esqueça, aqueles que fizeram vão aprender, os que não fizeram não vão aprender, não tem mágica nisso, beleza? Quanto mais tu esforça, melhor tu fica, quanto menos tu faz, pior tu fica, e é uma coisa bem óbvia. Página 42, exercício 116, uma bela tarde pra aprender matemática. No desenho abaixo, no desenho abaixo aparecem losangos, exágonos, etriângulos, Sabe-se que todos são regulares, o que significa dizer que o polígono é regular? Todos os lados iguais, parabéns! Polígono regular é aquele que tem todos os lados iguais. Em que o perímetro do losango é 3,2 centímetros? Ah, ele tá dizendo que se eu somar lado mais lado mais lado mais lado, dá 3,2 centímetros. Então dá pra calcular quanto vale cada lado, né? Isso, ou pra ficar bem bonitinho, o perímetro é igual a 4 vezes o lado. Quanto vale o perímetro? 3,2. Eu vou pegar o 4 que tá multiplicando e vai passar? 2. 3,2 dividido por 4 é igual a um lado, portanto o lado tem que ter 2 dividido por 4. Então 3,2 para 4? Certo. Ótimo raciocínio. Só que a pergunta dele não é isso. Ele perguntava qual o monômio que representa o perímetro do hexágono. O hexágono tem quantos lados? Certo. Então o perímetro do hexágono é 6 vezes o lado. Já que eu sei o valor do lado, 6 vezes 0,8, 6 vezes 8, com a vírgula... Então tu vê, é um monômio que é um úmido, não é verdade? É um monômio de grau zero. Monômio de grau zero. Qual é e qual representa o do triângulo? Não vai ser 3 vezes o lado, já que o triângulo tem 3 lados? E aí 3 vezes o lado vai dar metade do que é 6 vezes o lado. Portanto, 2,4 centímetros. É isso. Era só raciocinar um pouquinho então, nada de mais. Na página 43 tinha o exercício 117. Pessoal, embora tu ganha a conta desse jeito, tu pode transformar em uma fraçãozinha, ó. Afinal, essa barrinha significa divisão, é isso? Eu prefiro, acho muito mais confortável raciocinar assim. Então uma dica às vezes que ajuda o aluno a entender é escrever essa divisão dessa maneira. Letra divide, letra, número, dividir, número. Menos o mais? Minho. Resposta negativa. 45 dividido por 5? A. Beleza. A ao quadrado dividido por A? A. A na 1 ou A na final? 2 menos 1 é 1. X ao cubo dividido por X ao quadrado? X. X na 1 que é X. Então fica mais bonitinho se você ver assim mesmo. Menos 9XA. Essa é uma das questõezinhas da prova, tá galera? Essa de 17. Letra B. Menos 36A na quarta, Y na quinta, dividido por menos 4, menos 4, AY ao quadrado. Menos com menos? Mais. 36 dividido por 4? 9. 9. A na quarta dividido por A? A ao cubo. A ao cubo. Y na quinta dividido por Y ao quadrado? Y ao cubo. Y ao cubo, porque 5 menos 2 é 3. Fala querida, desculpa a demora. Eu tenho que perguntar com o espírito na divisão. Você pode me perguntar com o espírito na divisão, você pode me perguntar com o espírito na divisão, você pode me perguntar com o espírito na divisão? Claro, sem problema nenhum. Ótima a tua colocação. A apostila, pra ficar bem didático, ela pegou isso aqui, separou a divisão de número com número, separou a divisão de letrinha com letrinha. Eu acho bacana a maneira como a apostila faz, por uma primeira vez na vida. Mas dali em diante fica um pouco longo demais o processo de separar. E se tu perceber, colocando na forma de fração, já tá havendo uma separação entre letras e números, né? Concorda comigo? Então, filosoficamente, nós fizemos a mesma coisa. Pode ficar tranquilo. Show de bola, ótima colocação. A letra C. A letra C já tá no formato que eu prefiro. 28 A N X ao quadrado sobre 4 A N. 28 dividido pra 4? A dividido pra A. Não. 5 dividido pra 5? 1 milhão dividido pra 1 milhão. A dividido pra 1. Pensa bem, galera. Se 5 dividido pra 5 deu 1. Se 1 milhão dividido pra 1 milhão deu 1. Eu tô querendo que tu raciocine que um número dividido por ele mesmo dá 1. Então, se eu tô pegando o número A e dividido pelo próprio número A, tem que dar 1. Assim como 5 dividido por 5 é 1. 1 milhão por milhão é 1. Raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1. Porque um número dividido por ele mesmo dá sempre 1. Beleza? Então, se tu quiser, tu pode escrever A na 0. Porque esse A tá elevado a 1, aquele outro A está elevado a 1. E divisão de potência e mesma base mantém a base. E 1 menos 1 é 0. Só que é deselegante, de certa forma, escrever A na 0. Fica feio. Então, depois eu vou melhorar. X ao quadrado dá pra dividir pra alguém? Não. Não, vai sobrar o X ao quadrado. Quase que eu esqueço do M. M dividido por M? M na 0. Como qualquer número elevado a 0 dá sempre o 1. Então, 1 e 1. 7 vezes 1. 7 vezes 1. 7. Ah, então é 7X ao quadrado. Muito mais elevante. Beleza? Então, se tu quiser manter a letrinha, não se esqueça que ela fica elevada a 0 quando é ela dividida por ela mesma. Fala, querida. Se não faz, a gente botasse aqui na 1, só tem que ficar na trói, 7A, assim, na 0. Eu vou ter que considerar. Fica feio, mas tá certo. Letra B. Vamos só trocar o brinquedo. Vou só trocar o brinquedo. Vamos? Como é que é? É a mesma coisa que eu tive nada. Porque se tu considerar que é o 0, 7 vezes 0 daria 0. Aí a conta seria 0. Então, é a mesma coisa que tiver um 1 ali. Exatamente. Então, não é a mesma coisa do que nada. É a mesma coisa que 1. Porque o 1 é o que é o nada da multiplicação. É isso que eu quero te dizer. Entendeu? Então, é a mesma coisa que se tivesse um 1 ali.